e aí pessoal beleza mais uma vez aqui na burla então procurando mais decorações do apartamento está tentando fazer uma combinação legal o fã ainda e vou só para vocês alguns preços nesse vídeo aqui de alguns itens de decoração você não se espantar com os preços é muito barato olha só vou começar então vou mostrar alguns itens não mostrar tudo que são muitas opções é esse esse espelho aqui ó tem um parece de aço mas não é tá por esse meio ali ó 29 29 está surgindo é só limpar esse outro aqui também está sem preço mas é o mesmo preço aquilo ali ó a loja é gigante a hora mesmo lá dele bem grandão olha só que parece que não tem gosto ditados assim espelhados o bnito 24 dólares 99 preço normal 70 dólares Vamos seguindo aqui Esse aqui tá R$16 Esse lojinha aqui R$14,99 Vamos pulando aqui um pouco agora, né? Olha que bonito esse quadro aqui, ó Bonitão, né? R$39,99 Ele é bem grande Ó, aqui Daria uma, duas Três Quatro, cinco palmos Continuando aqui Mais quadro pra decoraçãozinhas Olha que legal esse, tudo em relevo Todos tem relevo É a cor bem viva R$19,99 E esse outro aqui R$39,99, olha que bonito Também com relevo Esse aqui é pra dar uma Cara que foi pintada a mão mesmo assim Porém não é, né? Você sabe disso Esse outro aqui também é legal Tem uns trabalhados diferentes, ó Também com essas bolinhas aqui Tudo em relevo R$24,99 Olha que legal Ó, mais uma flor daquela R$19,99 Isso, eu acho muito legal esse estilo aqui, gente, ó Que são quadrinhos separados Que você bota um próximo um ao outro E faz um acabamentozinho legal assim na parede Esse outro aqui também é legal Esse aqui é muito simples, ó É bonito, porém simples Ele é todo liso Só impressão mesmo do Offset Embaixo tem alguns outros modelinhos Esse aqui é um recortinho de criança Olha que bonitinho ficaria Esse pra quatro das meninas Você é lindo Vai ter uma variedadezinha grande aqui Olha que legal Esse estilo aqui também, ó Esse aqui é o bonequinho ali dentro, ó Tô vendo Feito de profundidade 3D e tudo É uma bonequinha que tem ali dentro mesmo Nós compramos um desse estilo assim lá pra casa, ó Quando tiver tudo pronto Lá eu vou mostrar pra vocês Pode deixar Esse aqui tá custando 34 dólares e 99 E esse aqui também é muito bonito Pra uma parede estreita, ó 24 dólares e 99 Muito bonito esse aqui Eu preciso pra uma parede estreita lá em casa Alguma coisa mais clara Então eu tô analisando o que eu vou botar lá Olha esses aqui Esse aqui seria o que eu colocaria na minha sala Só que a gente não mudou de ideia E resolvemos colocar um daquele estilo Não mesmo o desenho, mas daquele estilo São separados Só que o nosso são 6 peças Aqueles são 3 Olha que lindo esse aqui O trabalhado dele é muito bonito Olha esse outro E é claro que tem que falar o preço, né Esse aqui, ó 69 dólares Ó 69 dólares, 99 E esse aqui, 79, 99 Muito lindo E agora vamos passar aqui pro lado Onde tem umas decoraçõezinhas que é Vou botar em cima da estante Coisa do tipo Fica por aqui, ó Olha os tipos que tem aqui Vou tá mostrando pra vocês randômicos, tá Não vou mostrar tudo Porque são muitos itens Isso que tá custando 22 dólares e 99 Olha que legal Tem muito bonitos, ó Não esqueçam, comentem aí pra mim E saber se vocês estão gostando Olha esse outro aqui 19, 99 Estilo bem diferente, ó Tá vendo aí Legalzão, né Aqui embaixo tem mais vasos, ó Então quem quiser decorar Não gasta muito pra decorar aqui, não Pra fazer uma decoração bem legal Com preço bem bom Esse outro aqui 12, 99 Ali se as crianças estão olhando o quadro ali pra botar fotos Quadro de fotografia Estão ali pau e pau procurando Vamos ver o que tem mais aqui Estão vendo aí Eu vou mostrar todos os preços, tá gente 12, 99 isso aqui, ó Faz uma combinação bem legal Esse aqui, ó Olha esse estilo aqui Cheio de trabalhado Vira encolado Tudo 7, 99 Olha que barato 7, 99 Esses outros maiores aqui 19, 99 Esse aqui, ó Esse estilo aqui Esse aqui é algo diferente também, ó Vou botar num cantinho 14, 99 Ó Detalhezinhos em cromo Elefantinho Esse aqui Qual o preço desse elefantinho? 5, 99 Pode ler esse tom Esse tom de coisa aqui Dourado Esse tom de dourado aqui, ó Bem baratinho também Tá sem preço Mas não chega a 10 dólares Coruja Olhando pras corujas aqui Eu me lembro aquelas corujas Que as mães colocavam na geladeira Tinha coruja e tinha o pinguim, né Esse da coruja Porque eu sei que vocês vão perguntar 9, 99 Mais corujas aqui 7, 99 Olha aqui que legal esses aqui Modernos 19, 99 Esse E esse aqui Detalhe dourado Olha que bonito 9, 99 Metais Isso tá sem preço Olha só Quem curte Espera aí Você fica louco Tá vendo aí Todos os desacomamentos Tá sem preço Mas eu acho que não chega a 20 dólares Muito, muito, muita Coisinha pra botar no apartamento A gente tá analisando O que a gente vai colocar Fazer uma combinação que fique bom Esse rom aqui é legal Eu acho legal Eu gosto desse estilo aqui, ó Tá botando uma mesinha de TV 12, 99 Esse aqui que diferente Olha que diferente Esse Todo de vidro 34 dólares e 99 Esse aqui é bem trabalhoso Pra fazer pelo jeito Por isso que tem esse preço Aqui um bonequinho Pra botar na coisa 4 dólares e 99 Olha que barato 4,99 Esse aqui, gente, ó Parece que até é pintado à mão Tem cara de ser pintado à mão E do outro lado Tem mais uma infinidade, ó Só que eu vou passar rapidão Aqui Porque tem gente olhando Eu não quero estar atrapalhando, né Olha só Mas como vocês estão vendo aí Dá pra vocês ter uma noção Que é bem barato, tá Ó Pra quem gosta desses estilos aqui 12,99 Estilo japonês, eu acho que é, né E dá pra ver que a coruja tá em alta, né Tem coruja por tudo quanto é lado Olha que bonitinho esse cavalo aqui 9,99 Bem baratinho O pessoal gosta de decoração Deve tá pirando aí, né Desculpa Desculpa Olha só Olha só Aqui outros tipos 12,99 Mais alguns outros aqui Caixinhas, ó De vidro em cima Lateral acabamento espelhadinho 7,99 Olha que bonito isso aqui Branco com dourado Nossa, muito lindo 14,99 E aqui desse lado Vou passar rapidão pra vocês Tem alguns espelhos assim, ó 19,99 16,99 16,99 9,99 Isso aqui 12,99 Legal esse aqui, ó Pra eu botar a foto da família A gente ia comprar esse Só que devido a cor dele Não combinar com a nossa parede lá A gente não comprou esse Nós vamos comprar um Desse estilo aqui Já tá lá no carrinho Esse aqui, ó Que dá 10 fotos E vários modelos aqui, ó Tem mais porta-retratos E lembrando Aqui é a loja Burlington Então tem um preço Muito, muito bom Vamos ver aqui Do outro lado tem espelho Eu vou passar bem rapidinho Pra vocês A gente quer colocar lá em casa Um desses assim, ó Uma mesa dessa de canto Pra colocar uns enfeites Aqui tem umas cadeiras Assim que pode ser utilizadas Também pra decoração, ó Essa mesinha aqui Antes que vocês me perguntem 59 dólares, tá Essa cadeira aqui Pra gente Saber o precinho Pra vocês saberem o preço Eu vou mostrar pra vocês o preço Mas eu acho que ela tá 100 Mas eu acho que é Mixaria também Vê se o preço tem embaixo dela Não tá aí embaixo Mas eu acho que não chega a 60 dólares Aqui desse lado aqui, ó Tem bastante espelhos Não sei se olharem Eu tô com uma cara horrível de sono Então nem vou tirar o celular da frente Tem mais cadeiras de decoração E que podem também ser utilizadas, ó Esse aqui, por exemplo Está custando 69,99 Essas aqui, ó Com detalhes em couro, ó Olha esse espelho gigante aqui Com calça de dormir ainda, gente, ó Aqui é bom Porque a gente anda com isso Calça de abrigo 89 dólares, 99 Esse espelho grandão aqui, ó Então é isso aí, galera Mais um videozinho aí pra vocês Espero que tenham gostado Gostado ou não gostado, né Só pra finalizar Aqui tem esse puffzinho aqui Tá custando... Tá custando quanto esse puff? Big joy Sem preço Mas eu acho que é uns 39 dólares É bem barato E essa coisinha que eu vou guardar treco 99 dólares Então é isso aí, gente Se gostaram, deixem o like de vocês Se possível, compartilhem com seus amigos E até o próximo video E tchau, tchau